A primeira pergunta que eu sempre quis fazer mesmo pra você, quem que é o Neliton? O Neliton, o Neliton antigamente não era ninguém, antigamente que eu digo assim ficou parecendo tão longe, né? Mas há um mês atrás o Neliton era um Zé, um Zé ninguém, uma pessoa tipo assim que dava dinheiro pros outros através dos vídeos, através das brincadeiras, das pilipérsias. Mas de um mês pra cá o Neliton se tornou uma pessoa pública, uma imagem pública, você entendeu? E mais do que isso, o Neliton agora decidiu viver a mudança de vida. Porque há um mês atrás, se você me encontra há um mês atrás eu tava só o bagaço, não que eu esteja top, né? Mas estou dez vezes melhor do que eu tava há um mês atrás, que foi quando iniciou todo esse projeto. Que tá sendo muito bom fazer e os conteúdos que estão por vir vai ser mais gostoso ainda pra quem vai assistir. Então o Neliton hoje em dia ele é um homem decidido a mudar de vida, que tá correndo atrás aí como qualquer outro trabalhador também. Por causa desse bordão meu e ladrão cara de pau, tem muitos que me criticam nas minhas lives. Só que isso aí não tem nada a ver, gente. Isso é apenas um personagem, entendeu? Quem não acredita na mudança de vida é porque nunca precisou de Deus na vida dele, nunca precisou. Nunca teve que passar por uma dificuldade e nunca mudou. Nunca evoluiu acima dessa dificuldade. Eu já passei por muita dificuldade, passo por dificuldade até hoje, mas nem por isso eu tô voltando pra trás. Muito pelo contrário, meu olhar agora é amplo, é só pra frente, meu foco agora, o meu objetivo tá sendo quase alcançado. Todo santo dia eu recebo nas minhas lives muitos e muitos comentários de motivação, sabe? Tem as críticas, tem, tem, é lógico, mas eu pego essas críticas também como construtivo, graças ao bom Deus. E esse tá sendo o Neliton hoje em dia. E Neliton, pra gente poder entender um pouquinho mais, você nasceu em Uberlândia, você é de Uberlândia, você é de onde? Não, eu sou de Uruaçu, Goiás. Uruaçu, Goiás. Isso, isso é lá onde Judas perdeu as bolas. Isso, e como que você veio parar em Uberlândia? Cara, se eu te contar, você pensa até que é caô, mas eu com nove anos de idade, eu fugi da minha casa. Fugi da casa do meu pai, porque minha mãe mesmo eu não conheço pessoalmente, mas nem por isso eu sou revoltado com ela não, muito pelo contrário, eu peço a Deus pela vida dela todos os dias. Com nove anos de idade, eu resolvi sair da minha casa, isso porque motivos meus, bagunça de moleque, pra falar a verdade. E eu fui e peguei a BR, cara. Você bota uma pé, eu... Você chegou a estudar, como é que era? Não, até os nove anos de idade, como é que era a sua vida até os nove anos de idade? Não, era uma vida normal, era uma vida de uma criança normal, escola e casa. Você ia pra escola? Ia pra escola, estudava, normal. Meu pai não teve a condição de me dar tudo, mas porém também não me faltou nada. Mesmo? Como que era a relação que você tinha com seu pai? Não, aí já era meio bruto, que meu pai era aqueles caras mais antigos, mais sistemáticos, então assim, tratorrelou o palco meu. Não tinha desse negocinho de mimo, de criança de hoje em dia não, de não sei o que, carinhozinho pra cá, carinhozinho pra lá não. Meu pai sempre foi mais rúgico e sistemático mesmo. Mas nem por isso ele... ele deixava faltar as coisas necessárias pra gente viver, sabe? Que era o... Você tinha irmão, como é que era? Não, eu tenho, eu tenho mais quatro irmãos. Quatro irmãos? Três mulheres e um outro irmão homem. Esse irmão homem é só da parte do meu pai e as meninas é só da parte da minha mãe. E tipo assim, dica-se de passagem também, eu não conheço elas. Hoje em dia, se eu passar pelos meus irmãos, eu não conheço, porque tem mais de 20 anos que eu tô fora da minha casa. Mas, igual eu tava te falando, eu com nove anos de idade saí da minha casa e vim pela beira da BR até aqui em Uberlândia. Nem sabia que Uberlândia existia, não. Eu, um menino de nove anos de idade, saiu de uma currutelinha que chama Hidrolândia, no estado de Goiás. Quem é de Goiás sabe do que eu tô falando, é a terra da Jabuticaba. E eu peguei e vim pra cá. E eu cheguei aqui, eu comecei a me localizar por esses arranha-céu, esses prédios mais altos que tem aqui em Uberlândia. Assim que eu me localizava aqui. Aí, entrei no mundo das drogas. Isso com nove anos de idade? Com nove anos de idade, cara. Comecei a fazer bagunça e tal. Morei ali naquele quarteirão do Juca Ribeiro, ali, muitos anos. Conheço todo mundo ali, que é daquela época, da época de 2000. Eu vim pra cá no ano de 2000. E eu fiquei nessa braba aí até meus doze anos de idade. Foi aonde que eu fui adotado por uma mulher, ela se chama Maria Júlia. Aproveitando a oportunidade, eu quero até deixar um grande abraço pra ela, viu? E quero te encontrar, Maria Júlia. Você sabe quem sou eu e eu sei quem que é você e coisa e tal. E ela foi e me adotou. Me adotou, me colocou numa clínica de recuperação, na clínica Salva Vidas. Aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia. Eu fui e fiquei o tempo que era pra ficar e saí. E naquela época, assim, com doze anos, você já usava drogas? Já, eu comecei a usar drogas aqui em Uberlândia. Eu tinha nove anos de idade, meu querido. Por isso que eu, Fábio, sei que tem mais de vinte anos que eu tô nessa, mas... E que tipo de droga que você usava? O que você chegou a usar? Cocaína, crack, maconha, bebida alcoólica. Isso com nove, dez anos... Eu já tava me afundando no mundo das drogas. Mas quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, cara, pode passar dez, vinte anos. Eu sou prova viva que Deus levanta o ser humano até mesmo em pecado. Bota uma fé. Aí, o que que acontece? Eu fui e comecei a estudar no 13 de maio. Em 2006... 2006, eu voltei no Goiás. Eu voltei no Goiás pra visitar meus parentes. Fiquei lá seis meses e voltei pro Uberlândia. Tô aqui até hoje. E sem estrutura nenhuma. Mas sobrevivendo. E aí, o que que você fazia? O que que você fazia? Quanto tempo você ficou nessa casa de recuperação? Eu fiquei três meses e quinze dias. E aí, isso com doze anos? Com doze anos de idade. Aí, de lá, você foi passear em Goiás? Não, não. De lá, eu saí e comecei... Fui morar no Roosevelt. Na época, ainda tinha a fábrica de sorvete estar humana. Sim. E aí, você conseguiu sair do Roosevelt? Piada pra poucos. As ruas do Roosevelt, é difícil. Você conseguiu sair do Roosevelt. Mas e aí, o que que você fazia lá? Você chegou a voltar pra escola? Como é que foi? Voltei, voltei. Eu estudei aqui no 13 de maio, quando ele era na esquina da zona lá, o Bar da Tava, na Mostra do Ar. Bar da Tava, final da Bar da Tava. Não, lá hoje em dia não é bar mais não. Lá hoje em dia é museu, né? É, nós rebentaram tudo, esses dias pra trás, inclusive. Foi só nós falar aqui no... Cuidado, viu? Porque fala aqui no podcast, acontece umas... Umas descrentas? Meu Deus do céu, velho. Derrubaram o galpão do skate, depois que nós falamos dele aqui. Derrubaram o Bar da Tava, depois que nós fomos lá fazer um vídeo. Meu Deus do céu. Não, não, é porque é o ponto turístico de Uberlândia, né? Você que nunca veio a Uberlândia, você de Terezinha, Maringá, infelizmente não dá pra vocês irem no Bar da Tava mais. Saulo, galera do Morumbi, aqui ó, quebradas, quebradas, sinistro de Uberlândia. E aí você andava por Uberlândia, você conhecia Uberlândia tudo? Tudo, tudo, de quebrada em quebrada. Porque quem faz a quebrada é a gente, não é a quebrada que faz a gente, né? É a gente que faz a quebrada, irmão. Então, tipo assim, graças a Deus, ali dentro de Esperança, eu morei lá 16 anos, que foi o tempo que eu fui casado, né? Não que eu não seja casado hoje em dia, mas a minha esposa, ela tem uma casa lá, a mãe da minha filha, ela tem uma casa lá, e eu morava na casa dela. Só porque aí eu fui cansei daquela vidinha monótona, que eu treino só, né? Acordar e droga, droga e acordar e esse tipo de coisa. E o que que acontece? Eu fui e resolvi sair, resolvi meter o pé de lá. Já tinha minhas derrências mesmo, lembrassei verdadeiro, já tinha meus problemas mesmo, fui e resolvi meter o pé de lá. O que que você chegou a ter de problema?